Vagabunda, queria atacar do malucão, usou meu nome. O Pipoca abraçou, foi na porta da minha casa lá, botou pânico de todo mundo, três horas da tarde não tava lá. É, mas aí, bro, ó, tem uns tipos de mulher aí, tuta, que não dá nem pra comentar. E eu nem sei quem é os malucos, isso que é foda. Ih, vamos atrás desses Pipoca aí e já era. Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é, mano. Mano, não devo, não temo, dá meu copo que já era. E aí, bandido mal, como é que é, meu parceiro? E aí, Abraão, firmou, tuto? Firmou total, Abraão. E a quebrada aí, irmão? Tá pampa, aí. Fiquei sabendo do seu pai aí, lamentava, hein, tuto, meu sentimento mesmo, hein, mano? Vai vendo, bro, meu pai morreu, não deixaram ele no interior da minha coroa, irmão. Você é louco, você tava onde na hora, mano? Tava batendo uma bola, meu. Fiquei numa oleorosa, irmão. Aí foram te avisar. Aí vieram me avisar, mas tá firmão, bro, tô firmão. Logo mais, tô indo a quebrada com vocês aí. É quente. Na rua também não tá fácil não, moro, tipo. Uns juntando inimigo, outros juntando dinheiro. Sempre tem um pra testar sua fé, mas tá ligado, sempre tem um corre mais pra fazer. Aí, mano, liga a nós aí, qualquer coisa, você tá ligado, mano? Lá da lado nós, até o fim, moro, mano. Tô ligado, mano. Fé em Deus que ele é justo, hein, irmão? Nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça. Truta onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, o que até no lixão nasce flor. Ore por nós, pastor. Lembra da gente, no culto dessa noite. Firmão segue quente, admira os crente. Dá licença aqui, mó função, mó tabela. Desculpa aí, eu me sinto às vezes meio pai, seguro. Que nem um vira-lata, sem fé no futuro. Vem alguém lá, quem é quem, quem será? Meu pão, dá meu brinquedo de fura, moletor. Porque os bico que me vê, com os truta na balada. Tenta ver, quer saber de mim, não vê nada. Porque a confiança é uma mulher ingrata. Que te beija e te abraça, te rouba e te mata. Desacreditar, nem pensar, só naquelas. Se uma mosca ameaçar, me catar, piso nela. O bico deu mó goela, ó. Fique bandidão, põe em casa na missão. Me trombar na coab, de camisa laga. Vai saber, Deus que sabe qual é a maldade. Comigo inimigo no migué. Tocou a campainha prim, pra tramar meu fim. Dois malucos amados sim, o bisgueiro e o bistopim. Ponto pra chamar, minha preta pra falar. Que eu comi a mina dele, rá, se ela tava lá. Vadia mentirosa, nunca vi, deu mó faia. Espírito do mal, cão, tipo cê te saia. Tá larico, nunca fui, é o seguinte. Ando século pelo século, como dez e dez é vinte. Já pensou doido, e se eu tô com meu filho no sofá? De vacino desarmado, era aquilo. Sem culpa e sem chance. Dei pra abrir a boca, ia nessa sem saber. Vida louca. E aí, bro, nós tá aqui dentro, mas demorou, truta. Liga a nós, irmão. Não, truta aí, jamais vai levar problema pra você. Nós resolvem ir na rua e rapidinho também. Mas aí, nem esquenta aí. E aquele jogo lá do final do ano, cê falou? Então, truta, demorou. No final do ano, nós vai marcar aquele jogo lá. Vem você, o clube, os caras do Racionais e tudo aí, morô, meu. Mas na rua, não é não, até check. Tem quem passa um pano, impostor, pede breque. Passa por malandro, a inveja existe. E a cada dez, cinco é na maldade. A mãe dos pecados, o capital é a vaidade. Mas se é pra resolver, se vou ver, vai meu nome. Eu vou fazer o quê? Se cadeia é pra homem, malandrão, eu não. Ninguém é bobo, se quer guerra, terá. Se quer paz, quer em dobro, mas verve. É verme, é o que é. Rastejando no chão, sempre embaixo do pé. E fala uma, duas, vem se marcar até três na quarta. Check mate, que nem no chatrês. Eu sou guerreiro no rap, sempre alta a vontade. O puro, Deus por nós, tô aqui de passagem. Vida louca, eu não tenho dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Meu rap faz o cântico dos loucos e dos românticos. Vou por o sorriso de criança onde for. Os parceiro tem a oferecer minha presença. Talvez até confusa, mas real e intensa. Meu melhor marvinguei, sabadão na marginal. O que será, será? É nóis, vamo até o final. Liga eu, liga nóis, onde preciso for. No paraíso ou no dia do juízo, pastor. E liga eu e os irmão, é o ponto que eu peço. Favela, fundão, imortal nos meus versos. Vida louca. E aí, brau, espião, irmão. Tô com os mano aí, eu tô indo ali na zona leste ali. Tipo, umas 11 horas já tô voltando já, moro. E aí, brau, e brau, você põe a contagem, moro, mano. Aí, eu vou desligar, mas manda só pros mano aí da quebrada aí, moro. Puxinho, moro, mano. Pro Batatão, pro Pacheco, pro Porquinho. Pro Xande, pro Dê, moro, meu. Aí, no dia do jogo, moro, os mano da exaltação vai vir. Manda só a pupinha lá, moro, bro. Fica com Deus aí, irmão. Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus, a gente tá com saúde aí, moro. Muita coletividade na quebrada. Dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis. Vamos gritar o dia de hoje, que o amanhã só pertence a Deus. A vida é louca. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates. Põe no pulso, logo, bright. O que tal tá bom? De lupa, bochilão. Bombeta branca e vinho. Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos. Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento. Vermes que só faz peso na terra. Tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim. Fazer o que se é assim? Vida louca, cabulosa. O cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que, eu que sempre quis um lugar. Gramado e limpo assim. Verde como o mar, cerca as brancas. Uma seringueira com balança. Desbincando pipa, cercado de criança. Rock, rock, brau. Acorda, sangue bom. Aqui é capão redondo, cru. Não, pokémon. Zona, chuva em vez. É estresse concentrado. Um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. Culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e a fama embulhado em pacote. Se é isso que cês querem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é uma anguela. Na crise vários pedra, 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem, não preço zói nem ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën. Indo aqui, indo ali, só pã de vai e vem. No capão, no apurar, vou colar na pedreira do São Bento. Na fundão, no pião, sexta-feira. De tanto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, os gambé não aguenta. É, mas se não der, negou. Que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. E o caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, é em meia selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa dá o carro, uma groca e uma fal. Sobe cego de joelho, mil e cem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Polvinha, pedejava a cruz. E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus. As quarenta e cinco do segundo arrependido. Salve e perdoado é, Dimas o bandido. É louco, bagulho, arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória. Sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir. Quero ouvir, meus guerreiros de fé, quero ouvir. Programado pra morrer, nós é. Falar do direito do parto, é queiro que der. Firmeza não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, negoida é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. E conscientemente vem na minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta e abre as portas dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esses cus como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blusa antigo. Mas de estilo, me perdoe, de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, o que cê quer? Viver pouco como um rei ou muito como um zé? Às vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho, quero também. Mas em São Paulo, Deus é uma nota de cem. Vida louca. Porque o guerreiro de fé nunca gela, não agrada o injusto e não amarela. O rei dos reis foi traído e sangrou nessa terra. Mas morrer como um homem é o prêmio da guerra. Mas ó, conforme for, se precisar, afogar no próprio sangue, assim será. Nosso espírito é mortal, sangue do meu sangue. Entre o corte da espada e o perfume da rosa. Sem menção ao rosa, sem massagem. A vida é louca, nego. Nela eu tô de passagem. A Dimas, o primeiro. Saúde, guerreiro. Dimas. Dimas. A CIDADE NO BRASIL